Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estejam bem, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou estar gravando Arrume-se Comigo Mãe e Filha pra nossa ceia de Natal, tá, gente? Hoje é dia 24, agora são quase 7 horas da noite. A Alana já entrou no chuveiro, né, como vocês podem ouvir. Ela já tá começando o banhozinho dela, né, eu vou entrar junto com ela no banho, né, pra gente tomar banho juntas e já, né, apressar um pouquinho, porque como já tá beirando 7 horas da noite, então pra gente não sair tão tarde aqui de casa. Tô terminando de gravar o vídeo pra vocês de preparativos, né, as receitas que eu fiz, né, só tá faltando arroz, mas enquanto o arroz vai fazendo, eu vou tá dando uma agilizada aqui, né, pra gente já se arrumar, já ficar prontinha, né, maridão já tá chegando também, ele só deu uma passadinha rapidinho no mercado e já tá vindo pra casa. Então, pra dar uma agilizada mesmo, então eu vou tá compartilhando tudo com vocês, espero muito que vocês gostem, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo aqui no canal, já deixa o seu like pra ajudar no vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, né, meus amores, bora pro vídeo. E como eu falei pra vocês, né, gente, eu vou tá passando a ceia de Natal na casa da minha mãe, né, então como a gente só ceia depois da meia-noite, então a gente vai acabar dormindo lá, né, e no sábado de manhãzinha a gente vem embora. Então eu tô separando aqui algumas coisinhas pra levar, né, ó, já coloquei roupinha da Alana aqui dentro, coloquei minha carteira, caixinha do óculos, né, aí aqui tem coisinhas, né, chave, capinha de celular, lixa de unha, base, enfim, né, aí agora eu tenho que colocar roupa minha e roupa do meu esposo pra gente dormir lá, né, só pra passar essa noite mesmo. Então eu vou tá separando essas roupas, deixa eu mostrar pra vocês o nosso look. Aí eu separei esse look aqui pra Alana, gente, tá muito frio aqui em São Paulo hoje, né, tá bem frio e com esse negócio de surto, de gripe, então eu preferi colocar roupa de frio mesmo, né, pra gente ficar mais quentinha, agasalhada, então eu vou colocar essa roupinha aqui pra Alana, né, como vocês viram lá no vídeo de escolhendo looks, né, provando looks, então acabei escolhendo esse mesmo, ó, peguei essa blusinha de frio pra ela, ó, que ela é bem gostosinha, olha, foi até minha cunhada que deu pra gente, né, nas roupas que a Alana ganhou da minha sobrinha, né, lá do sul, então eu vou colocar essa blusa de frio, esse lookinho aqui pra ela, meia, calcinha, enfim, tá tudo aqui bonitinho, o tênizinho branco, como eu mostrei pra vocês, dei uma limpadinha, ficou bonitinho, então esse vai ser o look dela, tá, gente, pra gente ficar bem mais agasalhada, porque tá bem frio mesmo, e pra mim, gente, eu vou tá colocando o look mais básico, né, vou colocar a calça leg, a camiseta vermelha e a minha blusa de frio vermelha também, né, porque realmente tá muito frio, então a gente tem que ficar um pouquinho agasalhada, né, gente, porque não tá dando não, a gente não quer nem ficar doente, então eu vou colocar essa roupinha na Alana, essa em mim, aí o do meu esposo, depois eu mostro no corpo dele, e vou tá colocando também um tênis branco, meu tênis branco tá lá no guarda-roupa, depois eu pego e ponho aqui, então esse vai ser os nossos looks, tá, gente, vai ser simples mesmo, mas a gente vai passar na casa da minha mãe mesmo, vai tá dentro de casa, mas é só pra ficar confortável mesmo, vocês podem ver, já escureceu, né, ó, que bonitinho, então já escureceu, a Alana tá aqui no chuveiro tomando banho, né, filha? Então vou entrar aqui com ela, né, pra terminar de dar banho nela, e tomar o meu banho também, e aí na hora de se trocar, eu mostro pra vocês. Banho tomado, coloquei aqui a roupa que eu vou, né, rapidinho me vestir, e agora eu vou trocar a Alana, né, que ela tá aqui, vou vestir a roupa nela, então bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Banho tomado, coloquei aqui no chuveiro, né, que ela tá aqui, Banho tomado, coloquei aqui no chuveiro, né, que ela tá aqui, troquei a Alana, fiz esse penteadinho nela, ó, coloquei uma xuxinha aqui em cima, coloquei esse lacinho branco, vira de costas, filha. Aí, ó, deixei os cachinhos dela soltinho, eu não fiz dedo liso, não, deixei desse jeitinho mesmo, ó. Aí coloquei a blusinha branca, né, peludinha, vira de frente, filha. E aí, ó, coloquei aquela calça vermelha, né, e o tênizinho branco dela. E tá linda, tá parecendo uma princesa, e o maridão tá desse jeito, ó, ó, ele colocou essa... Ele colocou essa camiseta vermelha e uma calça jeans, né, e o tênizinho branco também. Nós é dos tênis brancos, né, amor? Tênis branco. Dá um oito. Agora, né, meus amores, bora eu me arrumar, porque já é oito horas, né, e eu ainda tenho que passar na casa do meu irmão pra pegar ele e minha sobrinha, né. E aí a gente vai pra casa da minha mãe, então eu vou começar aqui a me ajeitar rapidinho, eu não sei se eu vou fazer um babyliss no cabelo, se eu vou com ele assim mesmo, né, não sei, gente. Tava pensando de fazer uma make também. Não sei, vamos ver o que eu consigo fazer. E eu vou mostrando tudo aqui pra vocês. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri aqui agora, né? Fica bem cheirosa. Né? E aí, gente, tem que colocar o sapato e sair fora, gente, porque senão é muito tarde. Talvez eu vou passar esse gloss aqui, ó. É da minha irmã. Sem querer eu trouxe no dia da formatura lá dela. Né? Esse gloss da boca rosa, né? Que ela tem esse. Talvez eu passe por cima aqui desse batom. Não sei. Não sei. Talvez não. Eu ia fazer o babyliss no meu cabelo também, mas eu acho que essa make tá bom desse jeito, né? E combina mais com o meu cabelo todo chapadinho. Talvez no ano novo, né, eu faça a babyliss, mas por enquanto vai ficar desse jeito mesmo. Tá? Então eu vou agilizar aqui rapidinho e aí bora pra minha mãe, né, gente? Porque senão eu vou chegar muito em cima da hora lá. Olha, fiz aqui essa make, né? Aí coloquei esse look aqui. Eu sei que muitas de vocês não gostaram, porque eu fiz uma enquete lá no Instagram e as meninas não gostaram desse look. Mas, gente, tá muito frio, então eu vou estar usando esse look mesmo, tá? Ó. Ficou desse jeitinho. Achei que combinou, né? Achei que ficou bom. Então, ó, ficou desse jeitinho. Fiz essa make, né? Coloquei aqui uns acessórios. A correntinha tá aqui, né? Mas, olha, eu amei, gente. Super confortável, quentinho também, porque tá muito frio. Mas tá um barulhão, né, meu povo? Tô pegando aqui melhor pra vocês. Olha só. Eu amei essa make, gente. Amei demais. Né? Olha só. Nossa, muito bonito. Os acessórios também combinou bastante. Pena que não deu pra mostrar pra vocês eu fazendo a make, né? Porque as baterias da minha câmera descarregou. Então eu não consegui mostrar tudo bonitinho pra vocês. Mas olha só. Eu amei demais. Amei o look. Também se fizer calor, né? Se tiver quente lá na minha mãe é só tirar o casaco. Né? Mas eu amei, gente. Agora já são que hora mesmo? São 10 horas da noite. A gente tá indo pra casa da minha mãe, né? Que a gente vai passar o Natal lá com ela, né? A ceia. Aí a gente tá indo buscar meu irmão com a minha sobrinha, né? E já já a gente chega lá na casa da minha mãe. Então a gente tá indo lá pegar meu irmão e aí depois a gente vai lá pra casa da minha mãe. Chegamos aqui na minha mãe, gente. Essa é minha irmã. A Milena, por Deus! E aí a gente vai começar a descascar as coisinhas pra fazer a maionese, né? Minha mãe falou que é só tacar aqui na panela de pressão e aí a gente faz. Então bora lá, né, mana? Você vai descascar? Descasca. Esse papel eu faço. Então tá bom. Então enquanto ela descasca eu vou cortando aqui em cubinho, né? pra colocar aqui na panela de pressão pra gente fazer rapidinho. Gente, minha mamãe! Oi, galera! Ai, mamãe! A Bruna, que é outra irmã minha. Tá linda, meu. Eu tô perguntei. Ah, menina! E aí agora a gente vai botar a mão na nossa, né, mãe? Bora! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aqui está a nossa ceia de Natal, ó. O arroz que eu fiz em casa. Aqui a maionese, ó. A gente fez aqui. Foi super rapidinho, né, mãe? Uhum. Aí aqui tem a farofa, né? Pra quem quiser colocar em cima aqui do churrasco, né? Que meu pai fez. Aqui pão de alho. Aí aqui tem os refris. Aqui os pratinhos descartáveis, né? Os copos aqui. Aqui é o que, mãe? Esse estranho aqui. Espanhola, eu acho, né? Isso aqui. Enfim. E aqui tem os talheres, né? Então ficou desse jeitinho aqui a nossa ceia. Agora bora comer, né, meu povo? Deus, obrigado, pai. Por esse momento, Senhor Jesus, nós estamos aqui com a minha, pai. Deus, muito obrigado, meu pai. Que o Senhor possa visitar aqui os nossos familiares que estão aqui conosco. Que o Senhor possa visitar cada um deles, meu pai. Que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, meu pai. Nós sabemos, meu pai, como o ano foi difícil, Senhor. Ô, meu pai, como foi difícil pra muita gente, meu pai. Mas o Senhor permitiu que nós chegássemos até aqui. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por esse momento, meu pai. Que nós estamos aqui reunidos em família, meu pai. Eu creio, meu pai, que o Senhor tem muito a acrescentar ainda na nossa família, meu pai. Amém. Em nome do Senhor, Jesus, nós agradecemos, meu pai, pelo alimento que está sobre a mesa. Que o Senhor nunca deixe de nos faltar nada, meu pai. Que o Senhor possa sempre suprir as nossas necessidades, meu pai. Nós queremos te agradecer pela honra e glória do Senhor, meu poderoso. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Vocês piscaram e já estamos em casa de novo, né, a gente ia dormir na minha mãe, mas como a gente tinha que levar meu irmão pra casa dele de volta, né, com a minha sobrinha, então acabamos vindo embora pra casa, né, agora são exatamente 3h31 da manhã, ó, e agora a gente vai tirar a roupa, né, o maridão já tirou roupa, agora é só tirar a roupinha da Lana, tirar minha roupinha, tirar essa make, né, que eu amei demais, achei que ficou muito bonito, Olha, achei que ficou muito bonitinha, né, e agora vou tirar essa make, acho que nem banho a gente vai tomar, né, a gente já vai dormir direto mesmo, né, só tirar essa roupa, e eu vou tirar essa make, tirar esses, né, os acessórios, tudo bonitinho, e a gente vai dormir, e amanhã de manhã, né, que eu não sei se a gente vai acordar de manhã, né, acho que a gente vai acordar lá pra umas 10, 11, meio-dia, não sei, mas assim que a gente acordar, eu mostro mais um pouquinho de como vai ser o nosso dia, o nosso almoço, né, o que a gente vai fazer aí pra comer no almoço de Natal, tá bom? Então até daqui a pouquinho, meus amores, vou dormir, e já já eu volto de novo, então até daqui a pouco! Meus amores, e dias seguinte, né, gente, já até virou o ano, né, já estamos em 2022, né, queria aqui passar rapidinho pra desejar um feliz ano novo pra vocês, que Deus abençoe o seu ano, que seu ano seja próspero, cheio de luz, felicidade, alegria, amor, saúde, que é o principal, né, gente, porque a gente tá precisando de saúde, né, A gente vem passando anos muito difíceis em questão, né, da pandemia e tudo, agora vem esse surto de gripe, né, vou abordar aqui pra vocês esse assunto, porque eu, Alana e Giovanni, né, que é o meu esposo, a gente pegou essa gripe, né, tá todo mundo pegando esse surto de gripe, gente, tá todo mundo ficando gripado, né, os hospitais estão lotados, a demora de atendimento é grande, né, Então a gente acabou ficando mal aí, pós-natal, né, no dia 26, Alana acordou no domingo passando muito mal, muito mal, né, com muita moleza no corpo, dor de cabeça, febre, dor de garganta, nariz entupido, né, nariz escorrendo, E aí ela chegou até vomitar e a gente levou ela no dia 26 pro hospital, demorou duas horas pra ser atendida, né, e aí quando foi atendida, né, viram que ela tava com dor de garganta, enfim, E aí receitaram os remédios pra dar nela, né, em casa, a princípio queriam dar bezetacil, mas eu achei que ela é muito novinha ainda, né, ela só tem 4 aninhos, então eu não quis dar bezetacil, Acho que essa vacina, ela é muito forte, né, então dói na gente que já é adulto, mas nem criança. Então eu preferi os medicamentos mesmo pra dar em casa, então a gente medicou ela agora que a gente tá se recuperando, E aí no domingo que a gente voltou do hospital, no domingo à noite, eu comecei a passar muito mal, com os mesmos sintomas da Alana, Eu só não cheguei a vomitar, mas de resto, gente, eu senti tudo, tudo de uma gripe forte, sabe, uma gripe que vem pra derrubar, Eu senti dor no corpo, febre muito frio, dor de garganta, nariz entupido, nariz escorrendo, tosse, né, então assim, gente, eu senti tudo, febre, enfim, E aí meu esposo também pegou, né, então assim, gente, foi terrível, a gente tá se recuperando aí, hoje é dia 2, né, hoje é dia 2 de janeiro, né, Então eu vim atualizar vocês, né, a gente passou aí essa última semana de 2021 em casa, né, tentando se recuperar aí dessa gripe, né, que pegou nós três, Então a gente nem passou o Ano Novo na casa da minha mãe, eu também nem fiz nada demais aqui em casa, né, a gente só assou uma carninha na churrasqueira, É, assamos também pão de alho, eu fiz o mesmo arroz que eu fiz no Natal pra levar pra casa da minha mãe, eu fiz também aqui no Ano Novo, fiz maionese também, Então assim, gente, não foi nada demais, por isso que eu nem gravei nada pra vocês, peço até desculpas, Porque eu não sabia que a gente ia pegar essa gripe, né, então a gente ainda tá se recuperando, olha como a Lana tá hoje, né, hoje é dia 2 de janeiro Eu tô com o nariz e melhor, e o meu olho tá grudante, tá doido É, tira a mão do olho, filha, e aí, ó, ela acordou hoje com o olho desse jeito, né, a gente não sabe se é conjuntivite, o que que é, Então a gente vai ver se leva ela no hospital assim que meu esposo chegar, que hoje é domingo, né, dia 2, então tô esperando meu esposo chegar Pra gente voltar no hospital, porque essa semana aí, né, essa última semana aí de 2021 que a gente passou aqui em casa, A Lana mal tem comido, né, ela tem comido muito mal, ela não tá querendo comer arroz, feijão, né, então tá difícil, E macarrão ela não tá gostando muito hoje em dia, né, ela gostava mais, mas eu não sei o que que deu no paladar dela, que ela anda rejeitando macarrão, Então eu nem fiz pra dar pra ela, nem miojo também, né, porque miojo é mais levinho, sopa também é mais levinho, mas eu nem me atrevia a fazer, Porque ela não ia comer, né, gente, ela não gosta muito mais de macarrão, então fiz arroz e feijão pra ela, mas mesmo assim, Ela não tá comendo bem, então a gente tá ficando muito preocupado, né, por mais que ela esteja aí bem, serelepe, por mais que ela esteja com o olhinho todo inchado, Mas mesmo assim, ela tá toda serelepe, toda bagunceira, né, do jeito que ela é, toda ativa, né, mas mesmo assim a gente tá muito preocupada com a alimentação dela, Então a gente vai tá levando ela no hospital, eu nem cheguei a passar no hospital, meu esposo também não, porque, gente, tá um caos os hospitais aqui em São Paulo, né, E nem no convênio os hospitais são bons, então assim, tá bem complicado, né, e aí a gente se medicou aqui em casa mesmo, a base de dipirona, remédios pra gripe, enfim, E aí que foi melhorando, né, mas eu precisava atualizar vocês, né, então não passamos o ano novo na casa da minha mãe, passamos aqui em casa mesmo, A gente nem se arrumou, nem fez nada, até porque meu esposo também trabalhou na virada do ano novo, né, do dia 31 pro dia 1º ele trabalhou, Então assim, gente, é... não fizemos nada demais, né, comprei roupa pra nem usar, né, mas enfim, gente, a gente tá se recuperando, Ainda tô com tosse, muito catarro saindo do pulmão, sabe, mas enfim, eu não tenho mais dor de cabeça, não tô mais com febre, graças a Deus, Mas mesmo assim a gente ainda não tá 100%, né, meu esposo melhorou, a Lana tá um pouco melhor, né, Mas aí tem esse olho dela que acordou desse jeito, que a gente não sabe se é conjuntivite, abaixa aqui, filha, A gente não sabe se é conjuntivite, olha, tá bem inchado o olho dela, então a gente vai ter que levar ela no hospital e ver o que acontece, né, minha gente? E aí a gente vai tá indo agora à noite, né, porque agora são 4h15 da tarde, quase 4h20, né, e aí estamos esperando aí meu esposo sair do trabalho, Pra ele vir buscar a gente e levar no hospital de novo, né, porque não dá, a Lana não tá se alimentando bem, né, Ela se recuperou um pouco, sim, dos sintomas da gripe, que ela tava no domingo, né, no dia 26, Mas a gente precisa voltar no hospital, porque ela acordou hoje com esse olho desse jeito, né, e não tá comendo direito, né, Ela não tá se alimentando com arroz e feijão, né, do jeito que tinha que estar se alimentando. Então, a gente vai voltar no hospital e o que for acontecendo vou mostrando pra vocês, tá bom? Pra encerrar esse vlog, porque eu preciso postar esse vlog amanhã na segunda-feira, né, dia 3 de janeiro. Então, eu vou tá continuando aqui o vlog pra vocês, né, e aí eu mostro pra vocês tudo que for acontecendo, Que for receitado pra Lana tomar e tudo mais, né, gente, mas, nossa, a gente tá tão desanimado, tão desanimado, né, Porque a gente já tá se recuperando da gripe ainda, vem esse olho desse jeito, que a gente nem sabe o que que é, né. Então, a gente vai tá levando ela no médico, né, pra ver se é conjuntivite, princípio de conjuntivite, Que eu acredito que não seja conjuntivite, talvez uma reação alérgica, não sabemos. Né, vamos tá levando ela no hospital do convênio e ver o que a gente, né, é receitado aí pra dar pra ela, né. Mas, enfim, era isso que aconteceu, né, queria atualizar vocês, que no fim a gente não fez nada no ano novo, Então, por isso que não vamos ter um vídeo aí de se arrume comigo pro ano novo, né, a nossa ceia de ano novo, Porque já passou, já começou ano novo e a gente tá se recuperando ainda da gripe, né. Então, enfim, era isso que eu queria atualizar vocês, eu vou mostrar todos os medicamentos que a gente tomou E os medicamentos que a Ana foi aceitada tomar, e a gente vai ter que voltar no hospital, né, minha gente, Porque a Ana não tá nessa situação. Então, era isso. Então, bora lá, que eu vou mostrar pra vocês todos os medicamentos que a gente foi tomando aí nesse decorrer de dias, né, Porque foi uma semana de tratamento. Então, bora lá. Aqui tá todos os medicamentos que a gente usou, né, álcool em gel na mão, né, pra se livrar dos vírus, né. Aí foi receitado esse medicamento aqui, né, essa amoxilina aqui pra Lana, sinote clave, né. Aí a gente comprou pra ela, a gente tá terminando de dar pra ela, né, que hoje é o último dia de tratamento. Então, a gente tá dando essa amoxilina pra garganta, né, e dipirona, né, pra dor e febre, né. Então, todo mundo aqui em casa tomou esse dipirona. Como a febre já passou, né, ninguém aqui em casa tá com febre, então a gente não tá tomando mais a dipirona. Mas tem ajudado bastante, principalmente na dor de garganta, né, que tem ajudado muito. Então, tomamos bastante dipirona essa semana. Aí aqui tá o termômetro, né, que tivemos febre. Aí aqui eu tomei um pouco de benegribe, mas não resolveu, né, não resolveu. Aí aqui tem manteiga de cacau, porque a boca ficou toda rachada, né, enfim. E aí tomei benegribe, mas não resolveu muito. Aí meu esposo comprou esse remédio aqui, ó, melagrião, né, que ele é alívio da tosse seca e produtiva de muco, né, de catar. Então, a gente tomou ele e ele ajudou bastante a gente, tanto que a gente viu melhora depois que começou a tomar ele. Ele é um medicamento catarinense, né, então a gente tomou ele, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, catarinense pharma. Então, ele é muito bom, gente, muito bom mesmo. Tomamos e ajudou bastante na tosse, assim, né. Na garganta também melhorou um pouco. Então, a gente tomou ele, né, que ajudou bastante. Aí aqui tem soro, né, porque meu esposo fez bastante inalação, a Lana também. E aí aqui tem o rinossoro pra criança, né, o rinossoro infantil, que é a jatinho, né. Você aperta aqui e ele entra no narizinho da criança, né. Só não fizemos lavagem nasal, né, porque eu não sei fazer e também nem foi receitado. Mas esses foram os medicamentos que a gente tomou e usou, né, fora o álcool em gel pra passar nas mãos, enfim. A gente tomou esses medicamentos por uma semana, né, é o que tem ajudado a gente se livrar aí dessa gripe e se recuperar. Tá, né, ainda não estamos 100% porque eu ainda tô com tosse, bastante catarro no pulmão, né. A Lana também ainda tá com tosse, nariz congestionado, muito catarro também, né. Então, a gente ainda tá se recuperando, meu esposo já tá um pouquinho melhor que a gente, né. Tá muito melhor, né, na verdade, que a gente. Mas, enfim, gente, era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês. Então, eu vou estar esperando o meu esposo chegar, né, do trabalho, pra gente poder ir no hospital levar a Lana. E eu vou estar compartilhando com vocês pra depois finalizar esse vídeo, porque eu ainda tenho que editar ele hoje pra postar amanhã pra vocês. Então, é isso. Qualquer novidade, eu venho atualizando aqui vocês. Estamos no dia seguinte, né, deixa eu atualizar vocês. É ontem, assim que o meu esposo chegou do trabalho, a gente decidiu não levar a Lana. Porque na hora que ele chegou, eu já tava preparando o janto, tudo bonitinho, né. Então, a gente deu comidinha pra Lana e ela comeu muito melhor do que ela vem comendo essa semana aí. Essa última semana, né, de 2021. Então, ela comeu muito melhor. Então, a gente ficou um pouquinho mais animado, né. E em conversa com o meu irmão, né, que o meu irmão é enfermeiro. Ele falou pra mim que, muito provavelmente, se a gente voltasse com a Lana no hospital, eles iam sugerir a Bezetacil novamente. Então, como a gente não quer dar Bezetacil nela agora, né, porque a gente acha que ela é muito novinha. Então, a gente decidiu ficar de observação. O olhinho dela hoje tá muito melhor. Não tá tão encheado que nem ontem, né. Tô fazendo aí lavagem com soro, com pressa e o olhinho dela tá ficando muito melhor. Então, a gente crê que foi algum bichinho que mordeu, né, um pernilongo, alguma coisa assim. Porque o olhinho por dentro, né, aqui dentro do olho tá normal, né. Não tá vermelho, não é conjuntivite. Então, a gente acredita mesmo que seja só uma reação alérgica de picada de algum mosquitinho, alguma coisa. Então, já tá resolvendo o olhinho dela. E aí é isso, né, gente. A gente vai se recuperando aí, né, dos últimos sintomas aí da gripe que ficou. Que ficou a tosse, né, o catarro, né, com a tosse que vem junto. Mas, graças a Deus, a febre não voltou mais nem em mim, nem na Ana, nem no meu esposo. Então, a gente pode se dizer que já tá aí uns 90% melhor. Né, só a tosse mesmo que começa, né, a irritar um pouco. Mas, fora isso, a gente tá tudo certo. Então, a gente decidiu deixar a Ana em casa. Não levamos ela no hospital. E a gente vai ficar de observação. Qualquer sinal de piora, né, qualquer sinalzinho aí de febre, alguma coisa assim, a gente já corre com ela pro hospital, né. Pra gente também não ficar dando muito medicamento aqui em casa. Sendo que, né, talvez seja necessário mesmo a vacina. Não sei. Então, enfim, era isso que eu queria atualizar vocês. Então, eu vou tá encerrando esse vlog por aqui. Porque não tem mais o que mostrar pra vocês, né. Porque, né, como vocês puderam perceber, né, não tivemos ano novo direito, né. Passamos em casa, de qualquer jeito mesmo, né. Porque a gente ainda tá se recuperando. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado aí, né, desse vlog aí da nossa ceia. O Arrume-se Comigo. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom. E se vocês gostaram muito desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar o seu like. E ativar o sininho de notificações, que me ajuda bastante. E ainda vocês vão por dentro de todos os vídeos novos aqui do canal, tá bom. E aproveita também pra dar uma passadinha lá no meu Instagram. Pra gente ficar mais próximas. Nesse ano de 2022, eu quero dar uma focada lá no meu Instagram, né. Porque eu ando mais focada aqui no YouTube do que lá no Instagram. Mas eu vou tentar melhorar esse meu lado, né. Pra gente ter uma conexão mais próxima aí. Nas duas redes sociais. Então, pra gente poder profissionalizar os dois, né. Então, eu vou dar o meu melhor, tá bom. Prometo pra vocês. E é isso, gente. Um super beijo pra vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.